Já quer mais esse cash, 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 esse cash Ela balança a raba e eu jogo a de cem Já quer mais esse cash, 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 esse cash Ela balança a raba e eu jogo a de cem Tô muito avançado, ele não sabe meu vulgo Aqui no meu porto eu trabalho no meu estúdio Só o de verdade vai saber o que eu passei Quando eu chegar aqui, ser humano eu lutei Pode falar muito de mim Só que você não vai saber fazer como eu que fiz Pode falar, mano, tudo que eu fiz Mas você não sabe tudo que eu vivi Ela vem balançando a raba, joga as amigas e vem Vem em casa, ela vem na minha cama Bitch, eu usei essa fada, ela sabe muito bem Que eu falo só em casa Tô muito avançado Tô muito avançado Joga mais esse cash, 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 esse cash Ela balançando a raba e eu jogo a de cem Joga mais, joga mais esse cash Ela balançando a raba e eu jogo a de cem Tô muito avançado, ele não sabe meu vulgo Tô muito avançado, tô trabalhando no estúdio Ela joga essa bunda, ela tá muito maluca Ela vem por cima, mas nessa não é da bunda Ela joga essa bunda, ela tá muito maluca Ela joga a bunda e vem, mas nessa não é da bunda Tchau Tchau Tchau